Bom dia, bom dia, meu nome é Matheus Cacçu, eu sou Andrei Marlon e está se iniciando o Jornal Jóia. É com enorme satisfação que damos início a esta programação. Esta programação está sendo realizada pela UMAP. Para quem não conhece, o MAP significa a União da Cidade Adventista da Promessa. Vamos a alguns avisos. A SOFAP avisa que abrirá reunião pós-culto. A SOFAP também avisa que será feito o sorteio do caminho nesta reunião. A diretoria da igreja avisa que haverá a Assembleia Solene às 18 horas aqui na igreja. Campanha de missões acertar com o tesoureiro na função. A diretoria pede também para que nenhum adulto vá comer os lanches das criancinhas. Ele saiu do grupo de louvor às 16 horas. Este é o Jornal Jóia e em breve instante voltaremos dos comerciais. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. As pérolas são feridas, curadas. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa, chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com campanha. A autoridade de Antiguidade de Israel afirmou ter encontrado o local onde Jesus Cristo devolveu a vista a um cego. Um auditório e um canal de água encontrados em uma escavação realizada em Jerusalém permitiu que os pesquisadores visualizassem a suposta estrutura do tanque de Sloé há dois mil anos. O mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez virar água a cidade, porventura não está escrito no livro de Crônica do Seis de Judá, diz o livro de Segunda Reis do Antigo Testamento. Uma ampla escadaria que desce para uma piscina foi desenterrada. Ainda foram encontradas nas escavações, moedas do século anterior ao nascimento de Jesus. Acredita-se que as águas de Siloé eram curativas. Com a chegada do ensino lá de Jerusalém, o tanque continuou sendo usado. Agora, parabéns. Estamos vivendo dias quentes, frios. Ao sairmos pela manhã, não sabemos se vamos com roupa de inverno, verão, primavera, ou se irá chover, se irá fazer sol. Enfim, para esclarecer melhor essa situação, eu chamo a nossa apresentadora do tempo, Priscila Mendes. Ela estará respondendo melhor os nossos 106. Bom dia, Priscila. Bom dia, Priscila. Bom dia. Combinar nosso tempo hoje. Bom, essa é uma foto do Globo RRF, de Sapete. Aproximando março, nós podemos ver a América do Sul. Então, chegamos ao mapa que nós queremos, ao mapa do Paraná. Bom, a previsão do tempo para esta região é uma frente de calor que vem do céu e enche os corações de amor e fé. Mais ao Sul, a previsão do tempo é de chuva e com grande possibilidade de enchentes, de alegria e esperança. Mais ao Norte, nós percebemos uma onda de calor que vem do Espírito Santo, enche os corações dos irmãos e os unem. Bom, e a frente fria vai se afastando rapidamente, dando lugar a uma chuva de bênçãos. Bom, a boa notícia é que todas as tempestades que ocorreram durante a semana favoreceram o aparecimento de uma enorme ostra, repleta de joias no seu interior, que ficou localizada exatamente neste local. Mais informações sobre a ostra, com o Matheus. Obrigado, Priscila. Obrigado. É verdade. Essa ostra, além de se mostrar muito diferente, ela tem nos dados pérolas ou joias muito preciosas. Nós temos uma imagem dela. Por favor. Aí está a ostra, com suas pérolas. Para pegar um esclarecimento agora, a pérola, ela vem do latim. Seu significado talvez vem de um molusco, perna, ou devido a sua forma esférica. As pérolas são produzidas por moluscos e seu tamanho varia de uma cabeça de alfinete até um ovo de pomba. A maior pérola contrata pesa 450 quilates. A pérola se origina de uma reação do molusco a corpos estranhos que penetram em seu interior. Para melhor esclarecimento dessa situação tão inusitada, eu chamo o repórter Alex Alves, que terá mais informações sobre o caso. É isso mesmo, Matheus, a cada dia, cada uma com o seu valor, para uma ostra que se encontra nesse local, que se acha menos valiosa, se acha meio ofuscada. O que você diria para ela? Eu diria para ela que ela é uma joia preciosa na mão de Deus e que Deus tem um grande valor com ela, porque ele pagou um alto preço morrendo na cruz do Carvalho para que ela esteja aqui com a gente. Amém! O que Deus poderia ter feito na minha vida é abrir uma porta de emprego. Eu pedi muito ao Senhor, orei muito e faz já um mês que eu estou trabalhando. Eu agradeço muito a Deus, por isso que eu vou louvar a Ele. Até quando a solidão vai fazer você chorar? Esse mundo é ilusão, só enganar. Já conheço a solução, mas só quer se entregar. Ouça a voz do Salvador, Ele te chama. Não diga que não quer, não nega aquele que morreu para te salvar. Não puja que a verdade te levará. Não tem a novidade que é esse mundo de Deus. Não se torna a solução, aceita o sacrifício feito lá na cruz. Seja o lindamento em nome de Jesus. Seja o dom da vida e seja mais feliz. Abra o coração e deixe o amor de Deus entrar. Sai dessa ilusão, sua vida mudará. Abra o coração e deixe a glória de sofrer. Sai dessa ilusão, sua alma para vencer. Reina, reina, Ele tem todo o poder. No versículo 2, servir ao Senhor com alegria, apresentai-os a Ele com um canto. Adriana, louvou ao Senhor de todo o seu coração. E tenho plena certeza de que quando adoramos ao Senhor, com verdade, Ele aceita e se alega muito. Eu gostaria agora de chamar o repórter Michel Júnior, que está com um grupo de jovens joias. Jovens joias. Onde está você, Michel? Faz 45 anos que essa ostra se encontra neste local. E por mais que se queira, muitas joias já passaram aqui dentro. E hoje nós temos joias que estão sendo, joias que estão sendo colhidas e joias que infelizmente já não se encontram mais neste local. E hoje nós temos o prazer aqui de estar buscando novas joias. E eu encontrei aqui, com licença um pouquinho, duas joias preciosas aqui. Vou estar entrevistando eles. Seu nome, por favor. Vinícius. Vinícius. Bem, podemos ver que é uma joia, enquanto quanto grande. Vinícius, o que vocês estão fazendo? Pelas informações que eu tenho, é uma banda. Qual o objetivo dessa banda dentro da igreja? Primeiramente, é louvar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E segundo, é evangelizar o nome dele até onde nós conseguimos. Ah, bem. Glória a Vinícius. Vinícius, vai estar com o seu local já? Nós estamos aqui também. Vocês esperam oferecer a Deus com o louvor que vocês estão aqui no meu lado? É, primeiramente, louvar o nome do Senhor e adorar o que é o único Jesus Cristo. Amém. 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 Se o mundo viesse à terra, pra que eu pudesse te ver. É pra adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para afrontar-me. Vim para dizer que ele é seu rei. És totalmente amável, totalmente divino. Tão maravilhoso, maravilhoso. Ele é meu Deus, exaltado nas alturas. Glorioso no céu. Se o mundo viesse à terra, pra que eu pudesse te ver. Vim para adorar-te, vim para afrontar-me. Vim para entendido, tão maravilhoso. Glorioso no céu. Glorioso no céu. Vim para adorar-te, vim para afrontar-me. 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 Que nos e sujeitaram, E, para continuar a trazer as informações, Eu chamo novamente Nº Spreader, Alexander. Para todas as horas, como que a joia deve fazer. barbina e brilhante, BIM para Cidadecostes, Amém. Jesus veio a este mundo para cumprir sua missão, para libertar o oprimido que estava nas prisões e também para curar os quebrantados de coração. Veio dar vista aos cegos, foi a missão do Salvador, evangelizar também os pobres, ele pregava com amor, anunciava também o ano aceitável do Senhor. Numa certa ocasião, Lázaro se achava adoecido, suas irmãs se apavoraram, presentariam o perigo, mandaram chamar Jesus, só ele era o seu maior amigo. Lá chegando o portador, falando neste termo ao nosso amado Salvador, ó bom Jesus de Nazareno, que Lázaro que ele amava, se achava muito o inferno. Jesus recebendo o aviso que o portador lhe trazia, não saiu logo imediato, mas sim demorou ainda dois dias, mas ele disse para os seus discípulos que o seu amigo Lázaro dormia. Os discípulos naquela hora, não tinham compreendido, pensando no sono da carne, que Lázaro tinha dormido, mas tudo era diferente, Lázaro tinha mesmo morrido. Percebendo logo Jesus, como eles compreendeu, seu sono material, que Lázaro adormeceu, disse ele para o seu discípulo, o nosso amigo Lázaro morreu. Jesus, então voltando para a Judéria, ele atingia aquele chamado, quando ele vinha chegando ali no meio daquele povoado, já se encontrava com quatro dias, que Lázaro estava a sepultado. Marta, quando avistou, o bom Jesus de Nazaré, saiu logo correndo, prostrada-se em seus pés, e ali se ouviu o pranto daquela pobre mulher. Jesus ali ouvindo aqueles prantos tão duídeo, e algumas cremações que chegavam em seus ouvidos, Se tu, Senhor, estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Eis a resposta do mestre, para Marta não chorar, dizia Jesus suavemente, para Marta não mais chorar, pois o seu irmão que estava morto, ainda ia ressuscitar. Marta, nesta hora, para o mestre, respondeu, eu sei, Senhor, que tu ressuscita na ressurreição dos últimos dias, Mas, realmente, esperança, que naquela mulher havia. Mas, com esta passagem, Marta ficou mais convertida, disse Jesus para Marta, e com as palavras tão queridas, eu sou a ressurreição e a vida. Maria estava em casa, muito triste de achorar, com os judeus ao seu lado, eles vieram para consolar, Marta chamou a Maria, e disse em particular, O mestre chegou, e mandou-lhe te chamar, Maria se levantou, e foi o mestre se encontrar, e os judeus ali pensavam, ela vai no túmulo lhe chorar. Os judeus se levantavam e acompanhavam a Maria, e foram observando, aonde é que ela ia. Na verdade, ela vai chorar, mas foi nos pés do Messias. Hoje, os judeus também choram ali na presença do mestre. Jesus, querendo aproveitar, antes que a noite viesse, perguntou logo de Lázaro, aonde é que eu o puseste? Disseram, vem lhe ver, Jesus o acompanhou, chegando no cemitério, quando o túmulo ele avistou, pois confirma-se em escritura, que até Jesus chorou. Eis o pedido do mestre, que nesta hora surgia, pedindo, dirai a pedra que na boca do túmulo havia, Marta disse, já cheira mal, Senhor, pois já é de quatro dias. O mestre, nesta hora, para Marta respondeu, já não havia dito, se tu crescerás, a glória de Deus? Com estas palavras, Maria e Marta, mas com fogo, o recebeu. Atendendo aquele pedido, a pedra se arrepiou, Jesus olhando para o céu, o Pai ele glorificou, dizendo em tuas palavras, Pai, graças eu te dou. Foi por causa da multidão, é que Jesus assim falou, que o povo nele cresce, que foi Deus que os enviou. Depois, olhando para o túmulo, o seu amigo Lázaro chamou. E aquela voz do mestre, Deus ouviu naquela hora, Jesus ali falava com sua negra, nossa irmã, chamava com seu amigo, Lázaro saia para fora. No rosto de Lázaro havia um lenço, as mãos e os pés estavam abarrados, mas nada disso impidiu. Do túmulo ele foi levantado, e para a glória do Deus Altíssimo, Lázaro estava ressuscitado. No rosto de Lázaro havia um lenço, não podia lhe atrapalhar, mas Jesus logo ordenou, que pudesse desabar, e tirasse também o lenço, e deixasse ele abar. Assim, mais um milagre. Jesus realizou, a glória do Deus Altíssimo, ali se manifestou, quando o nosso divino mestre, Lázaro, ele ressuscitou. Amém. Amém. Deus capacita o homem para que o nome dele seja louvado. No livro de Jó, capítulo 28, versículo 20, diz, Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? No versículo 28, diz, Mas disse ao homem, Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O sábio Salomão foi o escritor dos chamados livros poéticos da milha sagrada. Ele temia o Senhor. Por isso, alcançou a sabedoria. Taviana, eu gostaria de saber, Você, como pérola do Senhor, O que você tem de dizer sobre as diversas formas de adoração? A adoração, ela pode ser feita com os dinheiros do brato do Senhor, através do louvor, através da dança. São várias formas, mas o que realmente importa é o que está dentro do nosso coração. Amém. A adoração, ela pode ser feita com os dinheiros do Senhor, sem honra, sem glória, sem luz na meuzinha. A adoração, ela pode ser feita com os dinheiros do Senhor, sem glória, sem glória, sem glória, sem glória. Amém. 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 Querendo estar contigo, ó Deus, somente por te amar, Senhor, é assim que eu quero te adorar. Sorrindo, chorando, parado ou andando, de frente e volta ou pro bátrio, no meio da igreja, acertado de mãos, com minha família na congregação, no monte, no vale, perdendo, vencendo, até em pensamento, cantando com os ángeles. É assim, Senhor, eu quero te adorar. É assim que 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 eu quero te adorar. Querendo estar contigo, ó Deus, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Querendo estar contigo, ó Deus, somente por te amar, Senhor, é assim que eu quero te adorar. Vou falar aqui. Apresenta a sua família e qual o seu nome? Eu sou o Celso, a minha esposa é a Jane, a minha primogênita é a Amanda, o meu menininho é o Paulo e a minha caçulinha Juliana. Celso, qual é o que você deseja para a sua família e para essa grande outra que é a igreja? Eu desejo que todos estejam sempre aqui na casa de Deus, louvando a Deus, dando o melhor em si. Não vindo apenas para participar do culto, mas para cultuar. Não vindo apenas para assistir ao louvor, mas para louvar. Amém. E aí, amado, você sabe o que mais aconteceu? O anjo também falou pra José Pra que ele cuidasse de Maria era uma pessoa que opera prolovê Pois a criança que nasceria era Jesus o Filho de Deus Ele veio com a missão de nos salvar Ele veio para viver como um de nós Em todas as coisas foi um exemplo Obediente em todo o tempo Para que nós andássemos como Ele é o dor Viméssemos como Ele viveu Jesus, o Filho de Deus Feio o mundo pra nos salvar Ah, que Deus adestia Iê, iê, iê A todos trazia muita alegria Iê, iê, iê Jesus era o pedido Iê, iê, iê Ele gostava de se tornar as delícias Queremos ser como o Brasil Ele veio com a missão de nos salvar Ele veio pra viver como um de nós Em todas as coisas foi um exemplo Obediente em todo o tempo Para que nós andássemos como Ele é o dor Viméssemos como Ele viveu Jesus, o Filho de Deus Foi o mundo pra nos salvar E para estar falando mais sobre isso Presbítero Eliseu Ele estará falando um pouco sobre Essa questão da adoração de forma de coral Eliseu, como eu falei Vocês vão estar fazendo o coral Como foi que vocês estarão cantando? Em nada ponho minha fé Gostaria de acrescentar Que entre outros louvores Na época nós tínhamos outros louvores Há cerca de 20 anos Quando o grupo masculino surgiu Entre agosto e outubro de 85 Não por nossa vontade Mas com a determinação do Senhor E o Senhor nos enviava Para os vários lugares que nós relembrávamos Ascavel, Morano, Semói A gente estarando de Londrina Entre outras cidades Entre esses louvores Que nós vamos fazer em nada Apoio minha fé Palavras que poderão estar hoje Trazendo na memória de vocês Louvores que Se meus pés se agrandam estão Sobem um pouco mais Passo a passo Sobe sim O outro louvor Aquelas pessoas que faziam parte Louvor Que acreditavam E nós estamos hoje aqui Acreditando No que Essas três pessoas Que faziam parte E acreditavam Mais especificamente O irmão Itamar Presbito Aroto Presbito Wagner Onde eles cantavam Eu irei descansar No eterno lar Tão feliz E cantar O canto de Moisés Tão feliz Cantar é a minha salvação Um outro louvor é Viajar é cristão sincero Pois o fim está bem perto Um outro guarda Vê-se muito falta Para vir ao alvorecer E um outro Filho vem Filho meu Volta ao lar São muito tantos louvores Que nós vamos cantar Uma joia aqui Além daquilo que eu vou depositar Uma joia gravada Que quem sabe Nós vamos transformar Em um CD Para que nós possamos Mais quanto pessoas Ter oportunidade de ouvir Em nada Põe a minha fé Se não na graça De Jesus No sacrifício Remidor No sangue O bom Redentor A minha fé E o meu amor Estão firmados No Senhor Estão firmados No Senhor Estão firmados 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 A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. E se nós possamos retratar vida por vida aqui dentro, as experiências que a gente tem com Cristo, dia a dia, às vezes são experiências sofridas. Mas durante todo esse tempo aí, Deus está presente mantendo essa igreja unida. O nome de Cristo tem sido glorificado. E a alegria do Senhor é te ver aqui. Você firme os caminhos dEle. A palavra de Deus nos mostra na boca do Senhor Jesus Cristo, que o que Ele também retratou dessa forma. E Ele diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que sai em busca de uma grande pérola. E Jesus disse assim, olha, quando Ele encontrou a grande pérola, esse grande homem vendeu tudo o que tinha e a comprou. Nós podemos fazer várias comparações, mas podemos fazer várias comparações, analogias sobre esse texto, mas um muito bonito desse texto é a presença do Senhor Jesus Cristo como grande negociante que busca boas pérolas. É aquele que não se encontra, irmãos. E deu a vida dEle, vendeu tudo o que tinha para que nós pudéssemos ser dEle. Muitos valores, irmãos, que coisa boa, que coisa gostosa é ver, irmãos, colocando talento à disposição do Senhor, colocando a vida no altar do Senhor e dizendo isso, me aqui, Senhor. Qual é o teu valor? Quanto você vale para o Senhor? Você vale tudo? Ele vendeu tudo, Ele deu tudo por você. Talvez, você não esteja se valorizando ou entendendo o valor que Cristo deu para você. Mas você é importante. Você é amado. Você é maravilhoso. Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela UMAPE, pela Sua juventude, ó Deus. Obrigado pela Tua igreja, pelo Teu povo, Pai. Obrigado pela Tua igreja, pelo Teu amor demonstrado. Conserve a Tua mão de poder sobre nós, irmão. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre cada um de nós, agora e sempre. Amém. 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 Obrigado.